Policiais militares do Ronda Cidadão e do 13º Batalhão da área da CODIP estão trazendo para a central de flagrante um jovem acusado de assalto. A gente observa ali, ele vai ser retirado. As vítimas estão aqui nessa viatura. A gente vê uma bicicleta usada pelo elemento, uma faca também. Vamos conversar com os policiais. Essa é a ocorrência da área da CODIP, né? Isso, Parque Brasil 1. Positivo. Como foi esse assalto? As meninas estavam passando? As meninas estavam passando e inclusive eles abordaram as mesmas aí com a faca e pegaram o celular dela. Chegaram a roubar ou foi só uma tentativa? Pegaram o celular dela. Pegaram o celular. Pegou o celular. Só que o celular até agora não foi. Ele dispensou, jogou fora. Pensou. A faca usada foi essa? A faca está ali dentro. Ah, está certo. Olha, ele estava usando essa bicicleta. Positivo. Olha, está aqui. Então, movimentação policial na central de flagrante. Essas garotas são menores e estão sendo conduzidas também exatamente para esclarecer a polícia como aconteceu o assalto. Aqui essa senhora. Como foi lá, senhora? Esse assalto, ele abordou a senhora com uma faca? Precisa se identificar, não. Não, não foi nós, não, amor. E o que foi, senhora? Como foi o assalto? Moço, pelo amor de Deus, não me filme. Fale, mulher. É desse jeito, né? Tem medo, mas a polícia tirou de circulação rápido. Com certeza estava fazendo outras paradas, como eles dizem, naquela região. E dessa vez a casa caiu, deu errado, né? Como sempre, eles fazem exatamente isso aí. Aqui, olha, a central de flagrantes, portanto, eles estão conduzindo aqui esse jovem, exatamente. Delegada, a senhora toda vez... Delegada, delegada, a senhora toda vez cria problema com a imprensa, nós estamos lá de fora. Por que a senhora faz isso? Eu vou lhe repreender só mais uma vez. Da próxima vez eu vou apreender a sua... Eu apreendo agora. Tá aqui o equipamento. Ó, depois eu mantenho esse portão fechado, tá bom? Porque toda vez a senhora trata assim, não fala do caso. O problema tá aí na central. O senhor sabe ler? Sim, graças a Deus. Aqui tem, ó, explicando por quê. Você conhece também a lei de imprensa? Conhece? Aqui a delegada. Toda vez é desse jeito. Aí tá estourando uma bomba na central de flagrantes, não tem vaga pra ninguém. Todo dia rebelião, motim. Enfim, essa é a situação. Nós estamos fazendo aqui a matéria do lado de fora. Claro, a polícia está conduzindo um rapaz acusado de assalto. E aconteceu isso aqui, portanto. A polícia está entregando ali o elemento aos delegados de plantão.